Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa. Tem sido frequentes as críticas a Gerson Guzmão por repetir basicamente o time de Paulo Bonamigo. Mas ainda por também preterir os meias Albano e Anderson Paraíba. O que há de errado nisso? Guzmão logo percebeu que o time não está na intensidade física ideal. Por isso, demora-se reagrupar nas ações defensivas, o que explica o fato de ter tomado 16 gols em 13 jogos. O técnico Azulino está priorizando o trabalho pela consistência defensiva. Albano e Anderson Paraíba não têm tanta força dinâmica na marcação quanto o Fernandinho que, no entanto, vem jogando mal posicionado no trabalho sem bola. Os dois meias, que realmente são acima da média com posse de bola, vão ter espaço quando eles, e todo o time, melhorarem a intensidade de jogo. É questão de tempo. Artileiro. Com 10 gols em 26 jogos e média de 0,4 gol por jogo, os números de Brenner mostram quanto a volta do camisa 9 ao ataque do Remo é importante. Brenner esteve fora do time por lesão muscular. Chegou a hora? Será que chegou a hora do zagueiro Igor Moraes no Remo? A entrada dele no repá, para a saída de Daniel Felipe, pode ter sido sintomática. Daniel Felipe tem mais imposição física, enquanto Igor Moraes é um zagueiro mais técnico e mais ágil. Em tese, completa melhor as características do capitão Marlon. Será que essas mudanças surtiram efeitos? Comentem. Valeu Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo. Tchau, 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 tchau.